Eita chuva maravilhosa! Glória a Deus! Aleluia! Depois de tanto calor, tantos dias sem chuva, Deus está nos presenteando com uma chuva maravilhosa, abençoada. Obrigado, Senhor! Gratidão, Senhor, a Ti, pela Tua benção, pela Tua chuvinha que cai. Muito obrigada, Deus, por essa chuva maravilhosa. Eita, plantinha, agradece por essa chuva maravilhosa, essa benção que o Senhor está nos concedendo. Eu sou Vera Planta, criadora desse canal. Desde já, peço a vocês que se inscrevam no meu canal, que comentem, compartilhem, fiquem à vontade. E, meu, muito obrigada e que Deus nos abençoe a todos. E aqueles que estão chegando, que sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, resolvi fazer esse pequeno vídeo, né? Para mostrar para vocês que Deus resolveu abrir as portas do céu aqui para nós, que a gente estava passando por uma crise bem grande, de muito calor, calor, sequidão. É... Mas esses dias Deus tem nos presenteado com chuva. Graças a Deus. Obrigado, Deus. Meu, muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha só quanta água, quanta chuva. E, seu, muito bom. Que maravilha. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.